Sempre o meu rei está aqui Ouça o seu coração bater por mim E meio as trevas, ele me fez livre Para ouvir sua voz a me chamar Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi Este é o seu tempo Agora posso ouvir a voz do rei Um dia me perdi, mas te encontrei Quebrou minhas correntes livre Sou para ouvir o pai a me chamar Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi Este é o seu tempo Este é o seu tempo Este é o seu tempo, foi eu que te escolhi Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Deus é sua vez de brigar Tudo que precisamos é do seu amor Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Esse é o seu tempo Aqui, desde o seu tempo Tudo que precisamos é do seu amor Este é o seu tempo Dizendo, desperta, filho, é sua vez de brigar Tudo que precisa abusar do seu amor Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu Ele me inspirou com o amor transformador Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu Ele me inspirou com o amor transformador Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu Ele me inspirou com o amor transformador Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu Ele me inspirou com o amor transformador Que vai mudar o mundo Ai que chato, ninguém ajuda nessa casa Eu acordei mais cedo, fiz as minhas coisas e vocês devem ter sujado mais É, mas só que hoje o dia inteiro a louça era sua Então você que tinha que lavar, não era a Esther Eu faço tudo sozinha nessa casa Tudo que eu faço é só eu Esther levanta que você vai me ajudar Ai meu Deus Vocês nem colocaram comida pro gato gente Alice, essa responsabilidade era sua É, mas só que hoje eu estou de folga Hoje eu só vou varrer, hoje eu vou passar um paninho na casa e sol Porque ainda nem também vou ir pra igreja Mas todo mundo tem que colaborar Você falou que não ia pra igreja É, eu não ia e eu acho que eu também não vou ainda Mas todo mundo tem que ir pra igreja Eu ajudei mais cedo Esther, não vem não Se eu fosse você pegava esse pano Porque o pai tá chegando e ele não vai gostar disso Mas ele já sabe que eu fiz as minhas tarefas Ah, e fora que a gente não ganha nada Você sempre vai no shopping com o pai e ele nunca leva a gente Eu falei que era pra ele E ele falou que ia comprar um kit de maquiagem pra mim e ele não comprou Ele só compra pra você Gente Olá, criança, cheguei, cheguei Opa, e aí, como que tá aqui em casa? Ai, pai, pode ir deitar, pode ir dormir que a gente resolve aqui, tá bom? Resolver? Resolver o que? O que que tá acontecendo? Mas, Manuel, dá pra você ajudar? Esther, não vem Você não acordou mais cedo pra fazer as coisas Agora tá reclamando Deixa eu falar Até... Eu tô ajudando pelo menos Não, mas você não fez nada Eu lavei a casa inteira Sendo que hoje é meu dia de folga Já falei pra vocês E fora... Calma aí E fora que até a... Até a Lara tem pulseira Até a Lara tem pulseira e a gente não tem E todo mundo compra coisa pra Emanuele E ninguém compra coisa pra gente Verdade, pai Você falou que ia comprar uma maquiagem pra mim E não comprou até hoje É, e eu falei pro senhor Comprar um kit de maquiagem e cinco anéis Você não comprou A Lara já tá ficando assustada com vocês duas A Lara não tá ficando assustada Vamos lá, espera aí um pouquinho Eu não tô... Eu tô meio confuso aqui Muita confusão Tá acontecendo nessa casa Eu cheguei correndo aqui feliz Que ia chegar em casa e ia tá tudo em paz Ia tá tudo tranquilo Pai, é impossível Tá em paz com ela E que nem ajuda Não, pera aí Ela não ajuda em nada Pera aí Eu não aguento mais Ela não faz nada nessa casa Ela só pensa em trazer as amigas dela E não ajuda a gente Tá bom, agora vamos lá Agora vocês precisam ouvir Relaxa Fica tranquilo Sentam aqui Ô pai, calma A gente tá barrendo Senta aqui agora Obedece Sentam aí Vocês precisam ouvir Vocês estão muito nervosas Estão muito descontroladas Espera Não espera Só ouve Muita bagunça Muita confusão Uma brigando uma com a outra Ofendendo a outra Você acha que Deus se agrada disso? Claro que não Deus não se agrada que um irmão Briga com seu irmão Com seu amigo Vocês Teve uma tarefa pra fazer em casa Vocês teve Um momento pra estar junto Desfrutando disso De estar perto uma da outra Em vez de vocês Aproveitar Vocês estão brigando Deus não se agrada disso Deus quer que vocês andam Junto Perto Uma ajudando a outra Agora vocês só vivem brigando Toda vez Eu cheguei todo feliz Pensei que ia ter paz Não Uma confusão aqui em casa Então vocês Como família Vocês tem que entender Que tem que se ajudar um ao outro Que nós somos uma família Abençoada por Deus Deus adora abençoar a família Ele ama a família Mas ele não se agrada As atitudes que vocês estão tendo Mas pai A Manu Você sempre leva ela no shopping Sempre leva ela pra comer fora Não, agora E você nunca leva a gente E eu e a Esther Sempre ficam aqui em casa Fazendo nada Não, porque vocês tinham O momento de fazer A tarefa Mas naquele dia eu já tinha feito tudo Tá bom Agora vocês tem que ouvir Só faltava a minha lição de casa Pra eu fazer E você não me levou no chão Eu não concordo com elas Não Eu não peço nada Não Ó, vamos lá Tá bom Agora vamos ouvir Você nem ajuda a gente Vocês Tinha que obedecer A ordem que tinha dado pra vocês Que era fazer As tarefas Com a família Mas eu cumpri as coisas que você pediu Agora elas não queriam colaborar Eu cumpri sim Tá bom Ó, não, peraí Você naquele dia Você não fez a lição de casa E você escondeu pro pai Falou pra mim Não, não, não Ó, vamos lá Vamos lá Ó, espera Mas quem é que lavar a louça e não lavou? Tá bom Agora vamos lá Hoje era o dia dela lavar a louça Quem lavou a louça dela foi a Esther Tá bom Agora ouve Calma Vocês tem que entender Que vocês tinham uma tarefa A cumprir Obedecer Porque Deus abençoa Aquele que Tem obediência Com ordenança Com ordem Mas vocês estão todos desordenados Vocês estão todos Um atropelando o outro Um Machucando o outro Machucando Xingando Reclamando Você tem que ser grato pela vida Ser grato pelo Tudo que Deus tem feito Você ouve Agora Agora é momento de ouvir Então Nós somos Abençoados Por Deus Deus Ama a família Mas Ele não ama as atitudes Então Vamos fazer Que Deus se alegre com a gente Porque Deus Ama a família Ele ama a família Então Vamos todos Vamos parar Pensar Pensar e refletir Porque a gente Tem que entender Que Deus ama a família E Ele quer abençoar a nossa família Então hoje Que é dia de culto Culto de Santa Ceia Vamos parar Pensar Para que Deus Venha nos abençoar É hora de momento É possível mesmo Ela nem lava a louça É momento de refletir É de parar Hummm Caco Oi Crianças Passejar Convosco Tudo bem Gente O que está acontecendo Caco Ai 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 Quadrangulina Nós escutamos Nós escutamos uma discursão Uma discursão De família Uma confusão Umas coisas erradas Eu não entendi nada O que está acontecendo Com essa família Eu também não Vocês viram Quanta coisa As crianças estavam fazendo E o papai chegou Ai 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 Crianças Vocês Já brigaram Com seus pais Com suas mães Alguma vez Hummm E ainda bem né Ô Caco Ah Mas sempre acontece Alguma situação Que eu tenho certeza Que o Espírito Santo Está trazendo A memória De vocês É verdade Não é? Sempre acontece Alguma coisa desse tipo A gente muitas vezes Nós temos ai Na sua casa Ou até mesmo Na sua escola Alguma situação Que você não Quer obedecer É verdade Talvez Não seja Amiguinho Do seu irmão Não seja Não compartilhe As coisas boas Com seus familiares Sim E o tema Do Culto Kids De hoje Ai que coisa benção né Teve a Santa Ceia Senhor Nossa É um momento De compartilhar Em família Quando nós temos A oportunidade De participar Em comunhão É verdade E ai nós vimos Nessa família Não é Ká? É verdade Essa discussão As meninas Ai meu Deus E viu as meninas Ai 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 Isso é muito ruim Porque Reclamando Ká Que não ia varrer a casa Que já tinha feito Que levou pro shopping Que queria pro shopping Que queria ganhar as coisas Que queria ganhar o shopping Que queria ganhar o shopping O papai trabalhando Vindo cansado Criança fazenda Ai 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 Isso é complicado, né, Padre Angolina? Por quê? Aonde não há união, Deus não ordena a bênção naquela família. E a palavra de Deus... Ai, Caco, eu fico pensando que o que a palavra de Deus tem pra ensinar para nós como família. E eu creio que a palavra de Deus, ela é infinitamente cheia de respostas. Ela tem muitas respostas e eu preciso, Caco. Ai, eu também preciso. Ai, eu quero. Quem precisa dar uma resposta de Deus na palavra? Como é que a gente fala lá no Culto Kids quando a gente grava? É verdade. Queremos saber, queremos aprender. Vamos ensinar pra mim. Queremos saber, queremos aprender. Vocês sabem falar assim? Vamos cantar assim, ó. Queremos saber, queremos aprender. Queremos saber, queremos aprender. É verdade. E aprender da palavra. Ai, Padre Angolina. Mas eu soube de uma pessoa que pode nos ajudar também. Ah, é mesmo. Porque tem que ter um remédio. E quando a gente precisa do médico? Todos nós precisamos, né? A gente não vai no médico. Quem já foi no médico? Quem já tomou a injeção? Quem gosta de tomar a injeção? Eu tenho medo. Teve gente que falou que gosta, Caco, de tomar a injeção. Eu não gosto. A tia Lu falou, eu gosto de tomar a injeção. Eu não gosto porque dói muito. A tia Lu falou que gosta. Ai, ai, ai. Quem gosta de tomar a injeção, diga eu. Eu morro de medo de tomar a injeção, menina. Você tem medo? Eu tenho medo. Ah, entendi. Eu não gosto, não. Mas falando em remédio, Caco, nós temos um amigo que é médico. Um amigo? É, ele tem um consultório. Um amigo. Eita, vamos ligar, se ele é de chamar. Tá vindo, tá vindo, doutor Peruca. É, doutor Peruca. Eita, o doutor Peruca sempre tem um remédio bom no seu consultório. Ah, é, doutor Peruca, que bom. Vamos subindo aqui. Sobe aqui, doutor Peruca. Que legal. E ele já veio com a Bíblia. Nossa, ele veio com uma receita muito boa. Doutor Peruca, que alegria. Tudo bom, Caco? Tudo bom, quadrangolina? Ai, doutor Peruca. Tudo bem, crianças? A gente estava aqui falando com as crianças, não é, crianças? A gente está conversando e aprendendo a questão do reino, as complicações que tem por aí com as pessoas, os adultos de perna grande, as crianças. E aí, eu falei, vou chamar o meu amigo. Com certeza. Em Provérbios, ele fala que em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Então, muitas vezes, alguns amigos, eles são tão especiais, que andam com a gente, ajudam, caminham, e aí a gente consegue atravessar até do outro lado. Verdade. E até um pouco mais longe. Padrangolina e Caco. Sim. Seria um remédio para essa família aqui? Ai, doutor, eu preciso. Porque a hora que eles acordaram, eles dormiram. Você viu que eles estão assim, ó. Estátua. É, eu estou percebendo que parece que eles estão precisando de um remédio mesmo. Eles precisam despertar, doutor Peruca. Agora, o melhor lugar para encontrar esse remédio... Aonde, aonde, aonde? Aonde, aonde? É aqui, ó. Na Bíblia? Aqui no nosso grande livro. A Bíblia Sagrada, eu só. Bíblia que latinha, uma que passa. Todos os remédios. Vocês sabem, Caco, Quadrangolina e crianças? Diga lá. Que aqui na palavra... Certo. Fala que... Você conhecereis a verdade... Ah! E a verdade... Vos libertará! Aê, doutor Peruca! Então, eu separei aqui... O quê? O versículo. O versículo! Mas, ó, em vez de eu colocar aqui para eu ler, eu vou colocar aqui no telão. Ah, no telão! Ah, no telão! Isso! Olha lá! Ai, que lindo, Caco! Olha lá! Ai, que legal! Tá no livro de... Primeiro a Timóteo! No capítulo 5, no versículo... Oito! Oito! Ó, capítulo é o número grande e o versículo é o pequeno, tá bom? Timóteo, primeiro Timóteo. O que que tá escrito lá? Olha... Ó, se alguém não cuida dos seus parentes, é especialmente... Especialmente da sua própria... Família! O que que acontece com essa pessoa? Nós temos que cuidar. Primeira pessoa que nós temos que cuidar da nossa família. É verdade! Porque a palavra de Deus já está dizendo aqui claramente para nós. Se nós não cuidarmos dos nossos parentes, especialmente da família... O que que acontece com a Drangulina? Ah, essa pessoa tá negando a sua fé. Doutor Peruca! Tá negando a sua fé, Caco! Está negando a fé! Negando a fé? Verdade! Olha que importante a família! Não tem aquela música? Que bom ter uma família... Família abençoada por Deus! Você quer ter uma família abençoada? Então cuida dela! Tem que cuidar! Então, doutor Peruca, quer dizer então que se eu não cuidar da minha família, não orar por eles, não estar perto deles, não respeitar meu pai, minha mãe, meus familiares, Deus não se agrada? Não se agrada porque você, Caco, vai estar negando a fé. Ai, 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 ai! A fé que você tem em Deus, você tá negando? É verdade! Por isso que a família é muito importante. O doutor Peruca ainda fala, ainda, no finalzinho, assim, lá no final, que essa pessoa se torna uma pessoa descrente. Olha, olha isso! Descrente? É! Não acredita mais na palavra de Deus, não tá dando o fruto da palavra. Ah, não! Eu quero viver o que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver, doutor Peruca! Esse remédio é um remédio que nós temos que tomar todo dia, não é verdade? Todos os dias, principalmente conversando com quem? Com Deus, não é? Com Deus! Com o nosso papai do céu! E isso, em primeiro lugar, buscando a ele como através da? Isso! A oração! Olha, sabe o que eu lembrei? No grande livro, tem um personagem chamado Josué! Josué! E ele ensinou o povo que estava lá no deserto, lá em Israel, o povo de Israel, e ele falou assim, olha, Deus fez tudo isso por nós. Vocês têm que escolher, ou vocês servem o Deus verdadeiro, e eu vou trazer esse Deus para minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só a pergunta que ele fez para o povo! E o povo não sabia o que responder, mas eles decidiram também trazer Deus para a família, e tudo foi restaurado e mudado. E essa palavra, quando entrar no seu coração, você vai perceber, crianças, que ela vai criar vida, ela vai ser utilizada através da sua declaração de fé. Quantas vezes você fala assim, ah, você sabe que eu tenho um monte de problema na minha casa, e muitas vezes você não sabe como que você vai resolver, porque você está ali naquele lar vivendo aquela situação. Mas olha, como família de Deus, você esteja em oração pela sua casa, clamando para que Deus estabeleça o seu reino, que haja paz, que cesse as guerras, que haja alegria, que haja alegria, esperança, e esperança, multiplicação financeira. Verdade! E aqui no nosso grande livro tem tudo isso, né, quadrangulina? Sim! Que legal! Sim! Verdade, doutor Peruca! Foi uma grande experiência para nós poder aprender. Hoje nós estamos aprendendo, porque o doutor Peruca trouxe hoje a palavra de Deus para nós. E aí nós conseguimos pensar, a gente fala assim, ai, Deus, como é, né, Caco? Eu estou pensando aqui, eu estou pensando. Nós vamos receber e nós vamos transferir para essas famílias receberem, então, esse despertar. Porque eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Às vezes os problemas estão lá, Caco, e a pessoa não percebe que aquilo lá é um mal. É um mal. Querendo destruir e fazer ali aquela bagunça na casa. Verdade! Mas você sabe, fala assim, ó, pergunta assim, ó, quando eu falar, quem vai despertar essa família? Não, pergunta, fala assim, quem vai despertar? Ai, que legal, eles já estão respondendo, Caco. Verdade! Eu não escutei direito o que eles falaram. Eles já sabem a resposta! Você escutou? Não, o que eles perguntaram? Eu não ouvi, você ouvi? Fala aí mais alto, eu não escutei a pergunta. Quem? Quem vai despertar essa família? Jesus! Quem vai despertar essa família? Jesus! Agora escutei! Muito bem, então agora, você que tem fé, você vai estender a sua mãozinha para cá. E vão morar por essa família aqui, né? Eles estão assim, parados. Ô, 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 doutor Peruca, o remédio, já virem o que é a palavra, qual é o remédio? Ao. Qual é o remédio? Palavra de Deus! A palavra de Deus! Qual é o remédio? Palavra de Deus! Isso mesmo, qual é o remédio? Palavra de Deus! Muito bem! E agora nós vamos orar declarando a palavra de Deus. Então você, ó, a sua mão vai ser estendida para cá. E aí eles vão receber, ó, a unção de Deus. E você que está em casa, que está assistindo esse culto Kids, você também vai receber essa unção na sua família. Vamos lá, hein? Vamos lá, estende a mão para essa família aqui. Estende a mão! Através da sua oração vai mudar tudo. Vamos lá? Vamos lá, hein? Todo mundo. Senhor Jesus! Um, dois, três. Sem... Vai, começa a orar, eu não quero, eu quero ouvir, ó. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu oro! Eu oro! Apresentando! Apresentando! Essa família! Essa família! Que todo o mal, toda a confusão, vai embora, em nome de Jesus, que a sua bênção, a proteção do Senhor, possa guardá-los, em todo o tempo. Muda o coração, muda o coração, dessa família, para a glória, do seu nome, Jesus. Do seu nome. Amém! Amém! Ai, 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 ai! Olha só eles acordaram! Ai, que legal! Nossa, gente! Que alegria agora, viu? Estou muito feliz com vocês. Nossa, que bom, que família abençoada, viu? Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na nossa família, na nossa vida. Ai, é muito bom. Eu não sei de vocês, mas eu sei que eu e minha família serviremos ao Senhor, assim como Josué. Não é verdade, gente? Ai, que legal! Legal! Eu posso te dizer uma coisa, agora eu tenho certeza que eu vou para a Santa Ceia. Eu também. Eu também. Que legal, né? Que Deus é muito bom. E a gente possamos falar por quê? Que Jesus é bom demais! Ai, gente! Ai, 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 ai! Mais uma família, Flaco, restaurada pelo Senhor. Verdade! Mais uma família que recebeu e reconheceu aquilo que Jesus é na sua vida, na sua casa. Entra!